Oi gente, hoje eu trouxe essa máscara, olha só, ela é bem confortável porque ela é anatômica, você vai aprender toda a modelagem, o corte e a costura, tá? E ela é de amarrar em cima, é uma faixa de amarrar no cabelo, né? Além de ser essa máscarazinha aqui, ela vem já com a faixa inclusa. Não precisa de elástico, mas caso você queira, você pode estar colocando elástico aqui, tá? Eu espero que vocês gostem, fiz com muito carinho a pedido de uma luna amaroka e, enfim, como eu achei muito fácil, eu resolvi trazer pra vocês. E também por ser diferente, né? Eu procurei aqui no YouTube, como eu não vi ninguém fazendo assim parecida, pelo menos igual a essa, eu resolvi trazer. Então é isso, deixa o seu joinha se você gostou, já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito e vamos lá ao nosso passo a passo. E aí, gente, então vamos à nossa máscara. É bem fácil, é uma máscara que você faz rapidinho, tá? E ela é bem simples, ela é uma máscara anatômica, mas que encaixa direitinho no seu rosto e, ao mesmo tempo, também te dá um charme por ter essa faixa, tá? Primeiramente, eu vou estar fazendo o tamanho M, tá? E eu vou deixar na descrição aí os tamanhos pra você, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá. Primeiro, você vai colocar o tamanho da sua máscara, se for M, como no meu caso, você coloca 15 centímetros, ok? Então eu vou colocar aqui o comprimento da minha máscara, que é de 15 centímetros, tá? Pela largura, que é de 14 centímetros, ok? Vou colocar aqui, 14, marcar. E vou fechar um retângulo de 15 por 14. Conferir se aqui tem 14, 15, ok? E agora eu fecho o meu retângulo. É muito simples, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai dividir ao meio esse comprimento, tá? De 15 centímetros. Então, 15 dividido ao meio vai dar 7,5, vou marcar aqui, ok? Marquei o meio. Agora, aqui embaixo, eu vou entrar 2 centímetros da minha linha aqui, tá? E vou marcar. Marquei 2 centímetros, vou pegar aqui minha régua, se você não tiver régua, não tem problema, você pode fazer manualmente mesmo. E vou ligar aqui, fazendo uma curva, tá? Do meio até esses 2 centímetros. Dessa forma, ok? Agora, aqui em cima, eu vou entrar 4 centímetros. E vou marcar. 4. Aí, vou colocar minha régua, fazendo uma curva também. Ok? Agora, eu vou subir aqui 9 centímetros. Bem aqui, nessa lateral minha aqui. E vou marcar. Marquei, vou pegar minha régua. Dá pra fazer manualmente, tá? Essa curva. Mas eu tô fazendo na régua, no caso. E riscar. Ok. A minha máscara está pronta, essa parte aqui. Tá? Agora, eu vou fazer só a extensão, que será a nossa faixa do nosso cabelo. Ok? Então, agora, você vai pegar essa altura aqui de 15 centímetros. Vai marcar aqui. Dessa faixa em diante, pro tamanho que eu tô fazendo o M, você vai marcar 50 centímetros. Então, a minha régua aqui já é de 50 centímetros, tá? Então, vou marcar aqui. No final da minha régua. E vou marcar a mesma altura que tá aqui, que é de 15 centímetros. Marquei. E agora, aqui embaixo, tá? Vou pegar reto e vou ligar lá, naqueles 15 centímetros que eu marquei. Certo? Aí, vai ficar assim. Ok? Agora, essa parte aqui, vou fazer a mesma coisa. Aqui temos o quê? 9 centímetros, certo? Vou marcar aqui também, 9 centímetros. E vou ligar aqui. É bem simples, gente. Ok? Então, aqui eu tenho já a minha faixa, só falta agora organizar ela, tá? Aqui, dessa parte aqui, eu vou marcar onde que vai ser a entrada da minha orelha. Ok? Pra isso, eu vou entrar aqui, subir aqui 2 centímetros. E vou marcar. Aqui em cima também a mesma coisa. Eu vou descer 2 centímetros e vou marcar. Certo? E desses 2 centímetros aqui, pode ser 2,5 se você quiser um pouquinho mais fechadinho essa parte aqui da orelha, tá? Vai depender de quanto você quer. 2 a 2,5. Deixa eu colocar aqui 2,5. E vou entrar 7 centímetros. Ok? 7 centímetros. Isso aqui vai valer pra qualquer tamanho, porque você já trabalhou o tamanho da sua máscara, né? E aí, ela já vai tá maior. Então, isso aqui também não vai ter... Não vai tá alterando, tá? E vou fechar aqui, tá? Esses 7 centímetros. Fazendo esse retângulozinho aqui. Ok? Agora, vou dividir essa ponta aqui ao meio. Aqui temos 9 dividido ao meio, vai dar 5... Ou 4,5. Aqui. Certo? Vou subir aqui 2 centímetros pra deixar uma pontinha mais fina, né? 2 centímetros. E aqui também vou marcar 2 centímetros, tá? 2 e 2. Pra ficar a pontinha mais fina. E dividir o meio. Dessa pontinha aqui, desses dois, eu vou ligar bem aqui. Onde que começa a minha máscara. Dessa forma aqui. Certo? Vai ficar assim. Em cima a mesma coisa. Isso aqui é pra gente fazer a nossa máscara de... A nossa faixa de amarrar, tá? Ok? Certo? Agora, pra que que eu fiz... Dividi esse meio aqui? Só pra me dar um... Fazer um bico pra essa faixa, tá? Vou marcar aqui. Não precisa. Você pode simplesmente pegar assim, ó. E ir arredondando aqui pra fazer só uma pontinha. Uma pontinha. Mas eu vou marcar aqui uns 4 centímetros, 5 centímetros. Né? Digamos aqui que eu... Arredonde até mais ou menos a altura de uns 5 centímetros. Dos dois lados. E aí eu vou pegar aqui do meio. Só pra dar aquele arredondado na ponta. Tá? Não precisa, tá? Marcar esses centímetros. É só mesmo dar uma arredondada aqui na ponta. Dessa forma aqui. Isso se você quiser assim. Se você quiser de outra forma. Ou quadradinho mesmo. Mas acho que dá um charmezinho a mais, né? Se você achar que tá muito larga, você diminui essa parte aqui. E se você achar que tá pouco larga, você aumenta um pouquinho, tá? Nesse caso aqui eu não vou acrescentar mais margem de costura. Porque essa faixa aqui pra mim já tá suficiente. Se eu colocar margem de costura, vai ficar muito larga. Então, terminamos. E agora a gente vai pro corte do nosso tecido. Cortar 4 vezes no tecido. Bom, coloquei aqui o meu molde em cima do meu tecido. Ele tá dobrado 4 vezes, tá? Tá vendo aqui? Uma vez, duas vezes. E aqui tem mais duas, né? Porque ele tá dobrado ao meio. Essas duas, esses dois tecidos que estão dobrados ao meio. Já vai sair aqui 4 vezes. Você pode estar fazendo aí duplo. De duas cores, né? Pra sair um pouco diferente. Eu também vou colocar um forro. Como que eu fiz esse forro? Pra ficar uma camada tripla, tá? Esse forro eu cortei. Dobrei essa partezinha aqui. Tá? 2 cmzinho pra dentro. E cortei essa partezinha aqui. Ok? Depois eu vou fazer uma bainhazinha aqui. E encaixo ele normal junto com os outros. Então, agora vamos ao nosso corte. É só prender tudo com alfinete... Bom, vamos à nossa costura. A costura também não é difícil. Primeiro você vai costurar, né? Emendando uma parte na outra. As quatro partes. Depois você vai costurar aqui esse meio. Certo? Aí depois a gente vai costurar aqui. Deixando um buraquinho aqui pra desvirar. Porque a gente vai encaixar essa parte aqui. E costurar pelo lado do avesso. Ok? E a gente já finaliza a nossa máscara. Então vamos lá. Tá? Antes de você prender e encaixar aqui. Você vai precisar colocar o seu forro em um dos lados. O forro você vai fechar o meio. Igual a gente fechou, né? Vai dobrar duas vezes e vai costurar a bainhazinha. Tá? Dos dois lados vai ficar assim. Ok? Você vai encaixar aqui. Em um dos lados. Tanto faz. Direito ou esquerdo. Dá no mesmo. Encaixou. Vai pegar a outra parte e vai encaixar também. Sempre, ó. Colocando costurinha com costurinha. Pra ficar tudo certinho. E agora a gente vai prender. E acompanha o passo a passo aqui da costura. E agora a gente vai prender. Observa que eu costurei em volta dela toda. É claro. Deixei essas pontinhas abertas. Porque não tem necessidade de costurar. Mas eu deixei um buraquinho aqui. Embaixo. Por que que eu deixei essa partezinha aberta? Pra me desvirar. Porque eu não iria conseguir desvirar por esses buraquinhos, certo? Que é muito fininhos. Então, vou ter que desvirar ela por aqui. E agora acompanhe. Eu vou desvirar. E a gente vai costurar a faixa nela. Ok? Um detalhe importante que eu esqueci de avisar. Que é bom você cortar esses cantinhos. Senão você não vai conseguir virar legal, tá? Eu acabei esquecendo. Eu acabei esquecendo. E assim, você vai. Dá um piquezinho aqui. Aí dá no outro cantinho. Certo? Aí você pode usar alguma coisa. Eu tô usando esse palitinho aqui. Pra desvirar essas pontinhas. Que também não é muito fácil de virar. É meio chatinha essa partezinha aqui. Tá? Fora isso, tudo ok. Aí é só desvirar essas pontinhas. E continuar desvirando a sua máscara. Pronto. Se passou a ferro, tá bonitinha a sua máscara. É hora de encaixar essa parte na outra parte. Primeiro você vai costurar essa parte. Como que você vai fazer? Você vai costurar um pedacinho. Pouquinha coisa. Uns 3, 4 centímetros. E vai deixar um espaço aberto. Pra a gente tá encaixando essa máscara aqui. Desvirando, tá? Então vamos lá. E o resto você costura normalmente. Tá? Outra coisa. Eu resolvi diminuir um pouquinho dessa alça aqui. Deixar um pouquinho mais curta do que a de cima. A parte de baixo. Ela vai ficar assim. Aqui vai ficar no nariz, tá? Aí essa parte elas estão do mesmo tamanho. Então resolvi fazer o que? Tirar um pouquinho. É questão de 2 centímetrozinho, tá? E vou encaixar. Como que eu vou fazer? Essa parte aqui que eu deixei o buraquinho, eu vou deixar pra baixo. Vou desvirar apenas essa parte assim. E agora eu vou encaixar aqui dentro desse buraquinho aqui. Essa parte na parte de baixo. E vou prender com um alfinete. Agora eu vou encaixar a parte de cima. Também aqui dentro do buraquinho. Só cuidado pra não ficar torto. Aí você vai encaixar. Só pra ficar embutido. Se você não conseguir fazer isso, não tem problema. Você pode encaixar ele normalmente e costurar por fora, tá? Aí é só dobrar pra dentro as bordas e costurar. O importante é você fazer a sua máscara. E agora é só costurar. E assim ficou a nossa máscara. Agora é só você passar ferro. E se você quiser passar um pêsseponto nela todinha, aí você também pode passar que fica muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E aí 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 Obrigado.